Como é que vocês estão? Eu vou falar o Tongo dessa vez no Forte do Brum. E vamos conhecer o Forte do Brum. Legal, vamos lá? Se você for visitar o Recife Antigo Marco Zero, vale a pena visitar o Forte do Brum. É um pouco distante, então vale a pena você ir de carro. O Forte é um monumento do século XVI, com uma ótima conservação que conta a história de Recife, a invasão holandesa e a resistência portuguesa. É com certeza uma ótima aula de história para a criançada. Valeu! Um amor, um amor, um amor Um amor, um amor, um amor